Já voltando do comercial, já acompanhamos aí a nossa Cecília, agora eu já estou no Procon, gente, sai de lá rapidinho, vem pro Procon, porque aqui nós vamos conversar com Toninho Comparsi, ele é secretário de proteção e defesa do consumidor. Agora o Toninho Comparsi está aqui à frente do Procon e para o que deve ver. Eu acho que é o lugar que mais reclamação tem. Então, aqui tem que ser forte. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, minha querida Tamiris, é um prazer enorme estar aqui com você. Cara, é bom demais te ver. Estou com saudade de você. Eu também. Tempo que você desapareceu, eu não via mais você. Eu falo que depois da pandemia a gente deixou de ver muitos amigos, né? Exatamente. E eu inclusive tive esse isolamento, sabe? Depois de 2000, quando veio a pandemia, eu fiquei praticamente dois anos e meio isolada mesmo. Foi contaminado ou não? Não fui. Pelo menos eu, aparentemente, não. Tem o meu médico, o Dr. Marcio, que fala, ah, para, você acha que você pegou? É que você nem sabe, né? Assintomático. Ele fala assim, mas eu não tive sintomas específicos, nada assim, né? Mas eu brinco com ele, eu falei, eu acredito que posso até ter pego mesmo, porque eu estou muito esquecido. Dizem que quem está muito esquecido, aí eu falo, será que é a idade ou é realmente que foi o problema da Covid, né? Como eu não sei se eu peguei, então eu fico nessa dúvida. Mas você sabe que você tocou num assunto bem interessante que muitas pessoas falam. Eu perguntei essa semana também para uma pessoa, você pegou Covid? Eu falei assim, não, eu não peguei. Daí eu falei assim, é porque eu conversei com uma médica, ela falou que quem passou por Covid ficou esquecido. Ah, então eu peguei. Eu estou nessa situação. Então eu peguei. Mas é isso, né? E parece que está vindo o Covid de novo, né? Tomara Deus. Tomara que... Em nome de Jesus que não venha. Exatamente. Vamos torcer para que isso não aconteça. Mas eu estou aqui no Procon, porque... Abraço para o Marcos Vaz, nosso cartunista conhecido mundialmente e sempre fazendo trabalhos extraordinários. Esses dias, quando ele esteve, está no estúdio, até eu estou segurando, né? Então, o Gibi, que é da turma do Humora Minha, Proconzinho. E é um orgulho muito grande nós termos um cartunista tão querido, tão amado e fazendo um trabalho maravilhoso como ele está fazendo, né? Com certeza. É um trabalho que é um orgulho para nós, o Humora Minha. Verdade, verdade. E eu estou aqui por isso. Já está nas escolas ou não? Já está. Já lançamos esse projeto, que é um trabalho que vai ser feito em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né? Que vai envolver todos os alunos da quarta série inicial, né? Das fases inicial. E a gente, com certeza, vai dar essa oportunidade para que as crianças possam, nesse material do Marcos Vasco, contando toda a história do Código de Defesa do Consumidor, falando dos seus direitos, falando dos seus deveres, de como que deve-se proceder. E tem toda essa forma bem didática que é colocada no Gibi, né? Que foi colocada no Gibi e que vai ser um instrumento para que a gente possa trabalhar com as crianças, né? Nós, quando eu digo, os professores, né? A Secretaria Municipal de Educação, o pessoal da área escolar, que é quem tem essa condição, essa capacidade de fazer esse trabalho, né? Esse trabalho educacional que, com certeza, vai ser fantástico, né? Nós tivemos no lançamento, junto com os professores, junto com os coordenadores das escolas, junto com a Secretária de Educação, né? Que realmente conhece muito, sabe tudo dessa área e que vai utilizar essa estrutura que a gente conseguiu produzir, né? Para fazer esse trabalho com as crianças. Então, espero e a gente acredita com toda certeza que sairá trabalhos maravilhosos das nossas crianças. É verdade. E o bacana em tudo isso é que as crianças já tomam conhecimento. Como que funciona, né? Exatamente. Isso é muito importante, é o conhecimento. Exatamente. Acho que nós vamos levar, né? Igual a própria secretária fala, né? Que vai se colocar isso de uma forma didática, lúdica, para que eles possam compreender, né? A leitura já é maravilhosa. A leitura, né? Você vê, vai incentivar as crianças a praticarem a leitura. Então, acho que tudo isso vem somado dentro daquele projeto que a própria Secretaria Municipal de Educação sempre vem buscando, né? Verdade. Agora, isso é só para o colégio estadual? Municipal. Municipal. É só para a rede municipal. É só para a rede municipal. Até eu perguntei para o Toninho em off se tem nos colégios particulares ou coisa assim. Porque seria interessante estender. Mas também nós já estamos aí, já indo para o final de ano, né? Como que fica? Há uma possibilidade de ter em todos os colégios? Olha, acredito que sim, né? A questão do material, não vejo dificuldade para a gente produzir mais, né? Já temos uma quantidade já produzida. É um grande investimento, lógico. Já temos, inclusive, uma grande parte produzida já desse material. Só que a gente quer primeiro fazer esse trabalho na rede municipal, até para ver como que vai ser, né? De que forma que vai acontecer. Aceitação. Aceitação, tudo isso, né? E daí, eu acredito até que existe toda a possibilidade de a gente estender isso para a rede particular de ensino também. Eu acredito eu. Mas vamos aguardar por enquanto. Exatamente. Mas já está. Já foi lançado. Já. Já foi lançado. Então, é o consumidor consciente. Toninho, você quer falar algo mais a respeito deste projeto? Ou podemos passar para um outro assunto? Então, eu acho que, especificamente, essa aqui faz parte de uma das ações, né? Das missões, vamos dizer assim, do nosso PROCON. Que, além do seu trabalho de fiscalizador, de tomar as decisões, né? Para aqueles que descumprem a sua, nessa relação de consumo, né? O PROCON tem essa função de fazer com que seja respeitado o direito do consumidor. E, talvez, com multa, com as punições necessárias que a lei estabelece. Nós também estamos buscando, Tamiris, fazer com que o PROCON seja esse órgão, que possa auxiliar, ajudar. Como, por exemplo, nesse projeto que a gente tem feito. Sendo um instrumento para incentivar as crianças, fazer esse trabalho educacional, né? E também, não só isso. Aqui, esse gibi, inclusive, ele mostra a questão das crianças. Mas, mostra também o direito do idoso, né? Dos deficientes. Ele faz todo esse trabalho, cita também esse trabalho também. E a gente, buscando, de todas as formas, fazer com que, nessa relação de consumo, a gente busque, de todas as formas, uma conciliação. Para diminuir os atritos, diminuir o desgaste que, muitas vezes, surge nessa relação de consumo entre fornecedor e consumidor. Então, o PROCON, com toda certeza, tem buscado esse trabalho também. Além de palestras, de orientações, a gente busca até nas empresas. As empresas, inclusive, têm buscado, aliás, bastante do PROCON, que o PROCON possa fazer palestras, orientar, né? Fazer com que, até muitas vezes, os funcionários, dependendo do tamanho da empresa, ela possa, os funcionários possam receber essa orientação, né? Até para evitar problemas e também fazer com que eles possam cumprir, né? Aquilo que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON tem buscado isso, de todas as formas, cumprir esse papel também. Verdade. Reclamações. Vamos falar de uma situação que sempre teve muita reclamação, que é a telefonia móvel. E continua sendo. Continua sendo. Hoje, a principal, hoje, são a telefonia móvel, né? Essa realmente tem ocasionado bastante, até porque pelo volume que tem, né? Essa relação que existe entre o consumidor e o fornecedor, ali tem muitas, né? Então, acaba sendo a que mais demandada aqui no PROCON. Mas a gente tem percebido, especificamente aqui em Moarão, no nosso PROCON, que as empresas já estão começando a perceber que o caminho, né? É buscar realmente atender, é buscar fazer com que os direitos do consumidor sejam cumpridos. E aqueles que não cumprem, quando vem no PROCON buscar essa proteção, a gente tem feito de forma muito veemente, de forma muito clara para as empresas, para que eles possam entender que tem que ser respeitado o direito do consumidor. Não pode se utilizar da sua estrutura magnífica que eles têm, né? E fazer com que seja penalizado o nosso consumidor. Então, a gente tem buscado isso de todas as formas. Então, a telefonia móvel, pela quantidade que existe, é o que mais ocorre. Temos os bancos, enfim, temos vários outros setores, né? E a gente tem feito. Só para dar números, para que você possa ter uma noção, né? E também os espectadores também têm essa noção. Nós aqui, de janeiro até agora, até no mês de agosto, né? Nós tivemos em torno de 6.800 solicitações, reclamações que foram protocoladas aqui. Nossa, é bastante, hein? É bastante, é um volume muito grande, né? Então, desses 6.800, apenas 1.250, 1.300 reclamações que foram para uma audiência, realmente, né? Do qual teve que se juntar as duas partes para tentar uma conciliação, né? O restante já foram feita a conciliação diretamente. A própria fornecedora aceitou, né? Os acordos junto com o consumidor e se resolveu isso lá. Dessas 1.250, 1.300 que foram para a audiência, em torno de 350 que acabou se finalizando com o processo administrativo, né? De decisão. Então, você veja, a grande parcela disso foi através da conciliação. Então, as próprias empresas, os próprios fornecedores, né? O próprio consumidor tem buscado, né? Esse entendimento de se resolver e não se concluir com um processo que é muito mais sofrido, é muito mais difícil, é muito mais complicado se resolver. E eu tenho visto isso aí, eu estou constantemente no nosso atendimento e vejo a felicidade, a alegria das pessoas que vêm ali com o seu problema. Graças a Deus resolvi, solucionei o meu problema. Graças a Deus. E isso é muitos, muitos casos mesmo. São centenas de casos que a gente tem visto, né? As pessoas se manifestando, demonstrando a sua alegria, a sua felicidade. Só isso já justifica a existência do Procon e o Marama. Só isso já demonstra a importância do Procon e o Marama, né? Da solução e do apoio, né? Principalmente ao consumidor, nessa relação de consumo entre fornecedor e consumidor. Não é bacana em tudo isso, Tony, como você falou. Hoje as pessoas estão mais conscientes, sabendo que tem um órgão que vai trabalhar em defesa dela. Com certeza. E a gente fica muito feliz, porque hoje o que a gente vê, até já vi pesquisas que já disseram que fizeram aí, do qual o Procon é um órgão lembrado, né? Qual o órgão que estão lembrando do Procon? Então isso é muito bom, né? Quando lembra do bobeiro, né? Quando lembra de tantas outras atividades aí, de repente lembra também do nosso Procon. A gente fica muito feliz, até porque isso é sinal de que nós estamos cumprindo essa missão, cumprindo essa função para o qual o Procon foi criado e que tem essa finalidade de proteger essa relação de consumo. E é verdade, gente, é muito importante. Bom, eu acho assim que de reclamações, telefonia móvel, combustível... Bancos. Bancos, como é que está? Bancos tem bastante. Ainda tem? É, diminuiu bastante já. Hoje, para você ver, muitos bancos já estão buscando um canal direto com o Procon, sabe? Eles já estão fazendo com que os problemas sejam resolvidos antes de se abrir o procedimento contra eles, né? Então, isso tem percebido, a gente tem percebido que os bancos, eles mesmos, eu tenho... Não, vamos resolver, eu estou constantemente recebendo aqui no Procon, né? Os responsáveis regionais dos bancos, né? Para vir aqui conversar, buscar alternativa de como minimizar, como diminuir esse volume, né? De reclamações que tem contra os bancos. Outra coisa também que facilitou também, muito, foi esses programas do Renegocia, né? Que foi lançado pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senecom, e eles, nós, o Procon de Umarama, foi convidado para participar. E aqui nós resolvemos, no período, só para um período curto, que foi a campanha, do dia 24 de julho até o dia 11 de agosto, Nós resolvemos mais de 700 casos aqui em Umarama, de pessoas que buscaram solucionar. Evidente que não foi 100% bancos, mas foi uma possibilidade que foi aberta para se renegociar essas dívidas, para buscar um caminho, principalmente para aquelas pessoas que estavam endividadas, que estavam entrando num processo de superendividamento. O que é esse superendividamento? A pessoa está devendo e está com dificuldade de pagar, mas chega um ponto que ela já se torna impossível. Ela não consegue mais pagar sem que sacrifique a sua sobrevivência, né? Aí ela abandona, ela não tem mais solução para aquele caso. Então, nós buscamos um entendimento, fazemos essa parte de intermediação, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor, junto com os Procons, especificamente o Procon de Umarama, e fazer com que seja feita uma negociação, renegociada essa dívida, restabelecida, dado descontos, buscado fazer com que essas pessoas possam voltar no mercado. Olha, resolvi o meu problema, ou até muitas vezes nem voltar no mercado de imediato, mas pelo menos de ter a satisfação, que é o que preocupa as pessoas. Eu estou devendo, o que eu vou fazer, não tenho como pagar. Devo, não nego, mas não consigo pagar. Exatamente. Aí busca uma alternativa. Então, nós tivemos muitos casos do programa do Renegocia, que foi lançado agora, que terminamos no dia 11 de agosto. Que interessante isso. Mas ainda continua, muitas pessoas ainda continuam procurando, não foi fechado ainda a campanha, e a gente continua ainda atendendo. Foi uma loucura aqui no Procon, tivemos que ampliar o atendimento, tivemos que buscar mais gente para atender, os nossos advogados aqui do Procon tiveram que descer lá para o atendimento para todo mundo atender, porque chegou dias aqui. Nós chegamos atendendo um dia, mais de 120 pessoas no dia. Então, foi um volume extraordinário. Aí que você percebe que as pessoas estão endividadas e não conseguem pagar. E não conseguem pagar. É um volume grande, com certeza. É triste para quem, às vezes, não é acostumado de estar com as contas em dia, e de repente se vê endividado e não consegue pagar. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que... Principalmente as pessoas mais antigas, né? Nossa, é uma dificuldade enorme. É isso, a dificuldade. Estamos percebendo também aqui, inclusive vamos buscar muitos idosos, né? Devido a esse problema que ocorreu aí do pessoal fazer aqueles empréstimos. Muitas vezes o idoso acaba sendo um instrumento para buscar levantar recursos para resolver o problema da família, né? Exato. E daí o idoso, coitado, entra numa situação difícil, desesperadora, né? Nem sabe que entrou na situação. E daí não sabe como sair mais. Então, nós, inclusive, agora estamos trabalhando para criar um mecanismo específico. Qual que é o mecanismo? Uma estrutura à parte para atender os idosos aqui também. Então, a gente vai dar uma prioridade de atendimento para os idosos aqui. A gente quer montar guichê específico para atendimento. Está certo que ele já tem uma certa preferência, né? Mas como a gente muitas vezes fazemos muito por agendamento, aí acaba você não conseguindo cumprir isso da forma como tem que ser cumprido. Então, a gente vai montar uma estrutura, já estamos providenciando. Acredito que em breve a gente vai iniciar esse processo de atendimento específico para os idosos. E combustível? Como que está todo esse... Porque combustível, acho que sempre foi uma eterna reclamação também. É, vai e volta. Combustível, cesta básica. Então, nós temos feito o quê? A gente, nessa área, temos contribuído através das pesquisas para facilitar para o consumidor, né? Então, a gente faz... Todo mês a gente faz pesquisa da cesta básica para ver aonde estão os melhores preços, né? Aonde tem as maiores diferenças para que o consumidor possa, pelo menos, ter opção de Ah, eu vou escolher, eu vou em tal mercado, eu vou em tal local, né? Eu vou... Tal produto eu vou buscar em tal mercado. Então, isso para eles terem uma referência. E assim também fazemos com o gás, né? De cozinha. A gente tem feito todo ano, né? Essa pesquisa. E o combustível a gente faz. Tem meses que a gente vai fazer, dependendo da situação que ocorre no mercado, né? A gente faz uma vez, duas vezes no mês. A gente está fazendo as pesquisas também do combustível e dando essa possibilidade. Vamos fazer assim, gente? Eu vou para o comercial e eu volto já? Porque eu tenho um monte de perguntas em cima disso tudo para ele. Daí eu vou estourar o meu primeiro bloco. Volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicred. Traga a sua poupança para o Sicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta, né? No nosso comercial. Você falando do gás de cozinha. Que, né? Vocês fazem pesquisa mensal. 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 No mínimo uma pesquisa mensal. Nós temos gás de cozinha, cesta básica e combustível. E combustível. É. Agora, tudo bem. Foi feita a pesquisa. Como que vocês divulgam isso para a população? Nós temos as formas. Na imprensa. A gente solta pela imprensa, né? A gente faz através, inclusive, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura tem essa incumbência. E tem também, tem contribuído muito conosco de divulgar, de passar para todos os órgãos de imprensa para facilitar. Temos a nossa rede também, dentro das redes sociais nossas, que a gente divulga nas nossas redes sociais, né? Mostrando certinho. Então, a pessoa, hoje, se você entrar no nosso site, hoje, você entra lá nas nossas redes sociais. Você tem todas as informações nas nossas redes sociais também. Vamos imaginar que o mercado B está com os preços elevados de muitos produtos que pertencem para a cesta básica. É divulgado ali. É divulgado. Daí tem o mercado D, que tem que ter um preço bem legal ali para as pessoas. É tudo ali colocadinho. É, a gente coloca os maiores valores, os menores valores. Olha, tem onde tem, para que as pessoas possam, através dessas informações, eles localizarem onde é que possa encontrar o seu produto mais em conta. Eu fico pensando assim, será que não existe um meio mais fácil? Porque não é toda a população, não é todas as pessoas que têm acesso a isso. Tem pessoas que não sabem, às vezes, como nós falamos dos idosos, eles não sabem entrar na internet, de procurar saber aonde está mais em conta, aonde está mais barata ou coisa parecida, aonde que o gás está bom para se comprar. Bom se tivesse um meio bem mais fácil para que chegue, né, para todo mundo. Fácil e rápido ali, né? Fácil e rápido, né? É, a gente, infelizmente, a gente vai utilizar aquilo que tem à nossa disposição, que a gente consegue fazer, né? O meio de comunicação que você falou, por exemplo, vamos imaginar, as rádios, todas as rádios, elas divulgam os valores. A gente tem percebido, é, a gente tem percebido o que eles fazem até na área de jornalismo deles, eles divulgam como notícia, como informação, né? E divulgam, então a gente tem visto. Eu não sei a periodicidade que eles fazem essa divulgação, né, dentro do horário deles de informação. Mas é feito, o jornal tem, a gente tem, não podemos reclamar. Todos aqueles que a gente manda o material, eles soltam, né, e ficam. O jornal sai, fez a pesquisa de combustível. No outro dia, a gente finalizou a pesquisa, no outro dia já está nas redes sociais, estão nos jornais, estão à disposição das rádios. Então tem aquelas emissoras de rádio que elas dão uma prioridade maior, tem outras que dão uma prioridade, né, menos e tal. Então é assim que funciona. Então, isso é importante, porque eu vejo assim que quando chega a época escolar, também é um problema sério. É. Porque tem, nossa, uma diferença enorme de valores material escolar. E a gente faz também, aí é um período específico para tentar fazer, para auxiliar as pessoas também. É, ali porque é período, já é mais, para começo de ano. É, sempre no começo do ano, início das aulas, né, ali que é feita essa pesquisa para poder facilitar para as pessoas. O PROCON tem buscado fazer com que a gente possa mostrar para a comunidade aonde está, né, o consumidor, aonde está mais fácil, onde está mais econômico para ele poder comprar. A gente tem buscado essas informações para auxiliar ele. Vocês estão fazendo o possível para deixar a população bem informada a respeito de tudo, né, de coisas boas e não boas, porque a vida da gente não é só coisas boas, né. Tem bem as desagradáveis também, mas tem que chegar a nós. A tua equipe. A formação da tua equipe. A nossa equipe foi, aí, fácil hoje, até porque nós tínhamos já alguns profissionais que são de tão tempo aqui, que já, né, trabalham aqui. Outros, a gente fez alguns remanejamentos, né, das pessoas, organizamos a nossa equipe. Não é uma equipe, assim, quando a gente imagina, nós temos hoje aqui, dá um total de, entre pessoas que trabalham aqui, gira na faixa aí de 25 pessoas, né. Nossa, é uma equipe grande. Só que a grande parte disso é, são os estagiários, que a gente utiliza muito. Esse pessoal que faz atendimento na frente. Estagiário direito. São todos estagiários de direito, do segundo ao quarto ano de direito, que a gente faz com que, a gente, eles nos ajudam nesse trabalho e também eles obtêm conhecimento, experiência, né. Claro, com certeza. Então, isso, para eles, é de suma importância. Então, a gente acaba contribuindo também, as próprias universidades aqui, que nós temos a Unipar, nós temos a Unialfa, que tem profissionais do direito, né, temos vários acadêmicos deles, né, então, até eles, nós temos essa parceria para que possamos propiciar eles, né, para que eles possam estagiarem aqui e obter esse conhecimento. Com toda certeza, os estagiários que aqui fazem as suas atividades, eles saem daqui completamente diferente, com conhecimento, com experiência, entendeu. Inclusive, nós temos vários ex-estagiários nossos que hoje são profissionais do direito, advogados, que têm um grande conhecimento, especialmente nessa área de defesa do consumidor. Olha que bacana, porque todos os processos que por aqui passam, às vezes, falta advogado. Falta, é, tudo. É muitos problemas para ser resolvido, né. Lá na entrada, na porta do Procon, que está escrito lá, que eu achei interessante. Dívida zero. Pois é, aquilo me chamou a atenção, está meio visível. Isso são campanhas que a gente desenvolve, né, que é mais ou menos igual esse do Renegocia, né. O do Renegocia, ele tem um trabalho específico. O Dívida Zero é um outro programa que já tem há um tempo, né, que já tem, que facilita com que as pessoas possam vir e buscar uma renegociação das suas dívidas, para que eles possam buscar a solução. E é bem interessante, é bem chamativo isso. É chamativo, é. É para chamar a atenção, para as pessoas lembrarem. Olha, peraí, deixa eu ver aqui. Nossa. Vai me dar um apoio, vai me dar uma ajuda, que eu posso fazer, né. Nossa, eu vou chegar ali para ver o que é isso. Nós temos um programa também, aquilo ali está o Dívida Zero, nós temos o Renegocia, nós temos o outro programa, que é o Desenrola, que é um outro, inclusive. Ah, é outro, Desenrola. É outro, são programas, são criados para criar mecanismos de renegociar essas dívidas das pessoas que têm essa dificuldade. Ou estão num processo de endividamento, ou já estão super endividados. É para isso que são criados esses programas. Toninho, na época de Covid, da pandemia, muitas pessoas fecharam as portas em suas lojas, às vezes em uma loja pequena, né, não fazem, ou não faziam parte de rede, nem de franquia, mas montaram lá, né, abriram a sua portinha para vender o seu produto. E muitas lojas foram fechadas. Ali que começou a surgir muitas pessoas endividadas? Olha, isso também com toda certeza foi uma das dificuldades, né. Principalmente, eu conheço muitas pessoas que eram empresários, pequenos empresários, né, que tiveram que fechar o seu comércio e não tiveram condição. Pessoas que estavam trabalhando, que tinham comprometido, né, as suas receitas e de repente ficaram desempregadas e daí não tiveram como saudar suas dívidas. Aí começou esse processo, com certeza foi aumentando, foi gerando mais, né, dívidas maiores. Que não conseguiram sair da dívida. Que não conseguiram sair da dívida. Então, teve muitos casos. É evidente que foram criados agora vários programas, né, para que busque fazer com que essas pessoas possam resolver esses seus problemas, né, de dívida. Mas, muitos não tiveram solução, muitos não tiveram alternativa, muitos não conseguiram fazer, até porque ou continuaram desempregados, ou aqueles que quebraram com seu comércio, não conseguiram se restabelecerem. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, isso foi um dos motivos que geraram, que aumentou essa quantidade. Tanto é que as pesquisas de antes e a pesquisa pós pandemia demonstra que o volume de pessoas endividadas cresceu bastante. Agora já está começando, né, já está caindo, né, mas a pandemia, com toda certeza, teve essa influência muito grande. Verdade. Vou te deixar à vontade para as suas considerações finais. Estou muito feliz em te ver e foi muito, muito importante esse nosso bate-papo também. Ô, Thames, eu que agradeço a você pela atenção, para que a gente possa estar aqui no seu programa, tá bom? Essa oportunidade que você nos deu, né, e dizer que aqui os portas do Procon estão abertas sempre para você. O dia que você desejar vir aqui, né, espero que não precise vir para resolver problemas ali. Mas, se precisar, estamos abertos também. Até essa semana, foi, acho que na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira veio um amigo meu aqui e estava com um problema aí. e falou, como é que eu faço? Falei, desce lá e faz a solicitação. Aí ele já foi lá, já fez, né, o atendente já entrou em contato com a empresa, que era da telefonia, e já resolveu, porque ele falou, eu quero, até achei que ele tinha ido embora já. De repente ele voltou, né, uns 40 minutos depois, e veio, olha, quero te agradecer. Falei, já desci lá, já entrei em contato, já solucionei meu problema, já está resolvido. Falei, que maravilha, entendeu? Então, isso é uma benção mesmo. Então, a gente está aqui aberto, à disposição, cumprindo essa função maior do PROCON, de apoiar, de proteger, como dizem, né, o nosso lema de proteger o consumidor, nessa relação de consumo entre fornecedor e consumidor, proteger o consumidor sempre, de buscar alternativas para solucionar essas questões nessa relação de consumo. Então, obrigado pela oportunidade, contem sempre conosco aqui. É isso aí. E o programa Nota Mires vai ficando por aqui, deixo meu beijo, meu abraço, obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu adoro trazer novidades. E aí está para vocês hoje, o Toninho Comparse, falando um pouquinho do funcionamento, é claro, do nosso PROCON, da cidade de Humarama, no Paraná. Beijos e abraços. Tchau, tchau e até a próxima.